Olha só pessoal, descubra se você pode receber 15 mil de idenização pelo vazamento do Auxílio Brasil. Você que ficou agora aqui no canal, boa noite né pessoal, boa noite pra vocês aí. Deixa o seu like aqui no comentário, tá? Qual a sua opinião? Me diz o que foi que deu na sua vastoria, na hora que você fez a sua consulta no seu CPF. Se você consultou o seu CPF, qual foi o resultado que deu, certo? Se deu elegível ou não elegível, se você está apto ou não está apto. Coloca aí nos comentários o que foi que deu ou se você ainda não fez as consultas no seu CPF. E aí eu vou explicar pra vocês já já como é que vai ser a questão desse pagamento, tá bom pessoal? Boa noite pra vocês aí. Quem puder deixar o like pessoal, chegou no canal, já deixa o like. O grupo, temos aqui no link da descrição um grupo de WhatsApp onde você pode tirar suas dúvidas e entrar no grupo, tá bom pessoal? Vamos lá. Descubra se você pode receber os 15 mil de indenização pelo vazamento do Auxílio Brasil. Vamos lá. O avanço da era digital trouxe contigo uma série de benefícios também. Mas também, novos desafios e o vazamento de dados tornou-se uma preocupação crescente. Em 2022, o Brasil viveu uma situação de alarmante, com vazamento maciço de dados que beneficiaram do antigo Auxílio Brasil. Agora, os brasileiros afetados por essa incidente podem ter direito a uma identização significativa. Por exemplo, o fato de acender luzes de alerta, levando várias instituições a aprimorar as preocupações, ou seja, com relação à privacidade e segurança também, tá pessoal? Das informações. Entre elas está o Instituto Sigilo, focado na defesa da proteção de dados pessoais. Alguém já fez a consulta no Instituto Sigilo? Aquele Instituto Sigilo, pessoal, quando vocês entram, colocam seus dados, e aí ele vai dizer lá se você está elegível ou não está elegível? Pois é, pessoal. Por lá, você já sabe que você vai ou não vai receber também. Bom, entre elas está o Instituto Sigilo, focado na defesa de proteção de dados pessoais. E também de segurança da informações. Você pode também receber 15 mil de identização do Auxílio Brasil. Como é que vai funcionar essa identização, César? Bom, pessoal, será o seguinte. Você que chegou agora no canal, bom dia, boa noite pra você, deixa o like aí, todo mundo. Após uma decisão judicial, em primeira instância, a Caixa Econômica Federal e a União estão obrigada a idenizar em 15 mil cada indivíduo, cujos dados foram expostos por vazamento do Auxílio Brasil. No entanto, cabe salientar que essa decisão ainda pode ser revertida em instâncias superiores. Por exemplo, para ajudar os cidadãos a saber se tem direito a essa identização, o Instituto Sigilo, ele lançou uma plataforma online. O usuário deve acessar o site oficial do Instituto e clicar no botão conferir se eu tenho direito. Mas atenção, após preencher o formulário com informações com nome, CPF, e-mail, telefone, pode verificar instantaneamente o seu status. E lá, pessoal, ele já disse se você está apto ou não está apto a receber os 15 mil reais. Quem está apto para receber os 15 mil reais? Já tem data para ser entregue? Vou explicar para vocês agora. Bom, em primeiro lugar, vamos poupar. Seus dados foram vazados e agora? O que vai acontecer com meus dados vazados? Bom, se o sistema do Auxílio Brasil identificar que os dados do usuário foram vazados, a mensagem você está elegível será exibida, confirmando o direito e a idenização. Caso contrário, a mensagem você não está elegível aparecerá. É aquilo que eu falei. Está elegível ou não está elegível? Uma vez descoberto que os seus dados, ou seja, os dados de alguém, foram expostos, a recomendação é acompanhar o processo, ainda que seja uma decisão favorável aos usuários. Tendo sido tomadas, em primeira instância, ele pode ser alterado nas próximas etapas. Portanto, é essencial manter-se atualizado por meio do sistema de e-mail e envio. E também aqui, também no canal Fuxico Brasil, que eu trago todas essas informações atualizadas. Bom, como eu falei para você, o Instituto Sigilo lançou uma página da web para ajudar os beneficiários do instinto Auxílio Brasil e verificarem se esteve seus dados realmente expostos, que foi em 2022. Essa ação veio à tona depois que a Justiça ordenou que a Caixa Econômica Federal e a União compensassem cada indivíduo afetado com uma idenização de 15 mil. Devido ao uso indevido de suas informações, nesse artigo do noticiário, o concurso é do CIDEREMOS, como se diz o ditado, com a verificação de elegibilidade, ou seja, para essa compensação e os passos subsequentes à consulta. Por exemplo, o procedimento para verificar a elegibilidade aos 15 mil de Caixa. Como é que vai funcionar nesse ponto? Bom, será o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem muitos pontos para isso. Para checar se comprometer os seus dados e se você é elegível e a idenização de 15 mil da Caixa, observe as seguintes instruções. Bom, pessoal, você vai visitar o site, selecionar verificar a elegibilidade, completa o formulário com os seus informações pessoais, como nome, CPF, e-mail, telefone, análise cuidadosamente à política de privacidade e dos termos de uso, se preferir, torne-se membro do ROG. Após a isenção dos dados, uma mensagem indicará sua elegibilidade ou não. Bom, se a resposta for elegibilidade não confirmada, seus dados permanecem seguros. No entanto, se a resposta for elegibilidade confirmada, é essencial aguardar as próximas etapas do processo. Passo subsequente à consulta. Vamos lá. Ressaltamos que o processo ainda se encontra em trâmite e pode transitar em outras jurisdições antes mesmo da conclusão. Assim, manter-se atualizado através do e-mail e do site Instituto Sigilo quando o programa for processo. O processo é crucial. E depois de finalizar o processo, aconselhamos que cada beneficiário contrate um advogado particular para continuar o caso de segurar o recebimento dos R$ 15 mil, para quem quiser. Isso é opcional. A decisão judicial preliminar é recurso potencial. A ordem de identização de R$ 15 mil por benefício ocorre em primeira instância, permitindo que a Caixa Econômica Federal e a União possam recorrer. Portanto, é vital aguardar a resolução definitiva do processo. Estima-se que aproximadamente 4 milhões de brasileiros tiveram suas informações expostas em outubro de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que houve esse vazamento. Bom, e aí diz o seguinte, a Caixa Econômica Federal já interpõe recursos da decisão e assegura que não determinou o vazamento, mas nós temos também a questão da perícia. E essa perícia, pessoal, vai ser fundamental para a decisão final ou pelo menos a parcial. E aí, para vocês entenderem melhor, vamos fazer o seguinte, vocês que chegou no canal agora, bom dia, boa noite, né pessoal, dá o like aí, se inscreva no canal, aperta o sininho em todo e siga o grupo do WhatsApp, que o link está na descrição do vídeo. Para você entender melhor como é que vai ser a liberação que vai cair na sua conta e as pessoas que estão elegíveis também, clique nesse quadradinho que está aparecendo no meio da sua tela e deixe o like assim que chegar lá que vocês vão ver essa informação. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera. Pode clicar nesse quadradinho e deixar o like assim que chegar lá. Valeu.